Olá, somos do Olhar Artístico, um projeto de formação e produção em televisão e cinema. 500 jovens formados, promoção de estágios, emprego e apoio na formação de jovens em instituições públicas, como é o caso da Televisão de Moçambique e da Universidade Eduardo Montano. É o que o nosso projeto já realizou em dois anos de existência. Hoje, temos um grande desafio. Decidimos usar a nossa arte, a linguagem cinematográfica, para intervirmos na comunidade onde estamos inseridos e influenciar as políticas públicas. Estamos, neste momento, a desenvolver um projeto de sensibilização e combate à violência contra a mulher. Um documentário de 24 minutos. Foi o que conseguimos produzir com os nossos próprios recursos financeiros. A estreia foi no dia 7 de março, no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Mas o desafio é ainda maior. Em um ano, pretendemos produzir 48 programas de televisão, divididos em 4 temporadas. Precisamos do seu apoio para a produção da primeira temporada. Você pode contribuir com o que puder e ganhar vários brindos. Contamos com o seu apoio!